Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, disse, dance, vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, disse, dance, vale a pena E puxa dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, disse, dance, vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, disse, dance, vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doi Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Olha aí, tá se contradizendo Vai achando que eu não tô sabendo Essa vida de aparência deve ser melhor Mas quando chega em casa tu se sente só E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudo Eu dei o seu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex Eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Isso é o vaqueiro Francisco Silva Que é a pisadinha do vaqueiro E puxa dona em teclas E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou E dei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor, parece uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda o dia saco e nem lembrou o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda o dia saco e nem lembrou o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Em nome de Efe Produções Castelo da Imundo Produções E vem a dor E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Alô Rafael, tamo junto Rafael HB Xújo, gravando tudo ao vivo Hoje acordei com essa dor De restar calizo é o que sobrou Resultado do fim de semana Perdendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Fiz que é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes E Parnaíba de Aue Hoje eu acordei com essa dor E essa calismo é o que sobrou Resultado do fim de semana Bebendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadinha do aquele negro Pra quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Simbora! Bota a marcha reduzida Que nós salve devagar Tamo no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Forma no meio do mundo Corta pra fazer poeira E se não der certo Não me diga Eu sou errado Quem não sou De onde veio Qualquer caminho é lado Corta pra atorar Corta pra tremer A nega rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba E chama na pressão A nega em doido Tão jogando rabidão E bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba E chama na pressão A nega em doido Tão jogando rabidão Alô meu compositor moral Toma em voar 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 E olha a pisadinha Do raqueiro negro dois Bota a marcha reduzida Que nós salve devagar Tamo no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Filma no meio do mundo Corta pra fazer poeira E se não der certo Não me diga Já sou errado Quem não soube onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega em doido Tão jogando rabidão Bota pra adorar Bota pra tremer A nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega em doido Tão jogando rabidão E puxa dano e pega E olha a pisadinha Do vagueiro nervoso O pipoco Da saquejada HB Júlio Trabalho por ao vivo Este é o vaqueiro Brasil do Silva E o invisadinho do vaqueiro Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente tá vendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vejo que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vejo que não tô vendo Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, a gente segue te amando Deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue te amando Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, a gente segue te amando Deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue te amando E puxa a traneira e FV é quando o sonho Tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vejo que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós, tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro, o povo tão comentando, eu vejo que não tô vendo Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar, a gente segue te amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue te amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura, a gente segue te amando Alô, Matheus, Matheus, Gerdão, tamo junto, me segue te amando Alô, Castelo Raimundo, Produções e aventuras E olha a pisadinha do vaqueiro HB Tudio, gravando tudo ao vivo Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? O que é que tu foi terminar? O que é que tu foi terminar? Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Me chama aquele francês do Silva Na pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro, alôzinho coreano Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tô sem acreditar Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A pisadinha do vaqueiro, a pisadinha do vaqueiro Se é sucesso, a gente toca Eu vou derrubar esse boi, a pisadinha do vaqueiro E olha eu aqui Loupa da esquina virando memico o povo Já do trabalho ao gasto de novo Eu tô lacrado, tô sofrendo em duplo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Se fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra de ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra de ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Alô, meu parceiro e Daniel Santos, tamo junto, ei Estou v backwards Brasil, do Silva e a pisadinha do arqueiro Ô, 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 ô Musicão E olha eu aqui No bato da esquina virando meme pro povo Tá do trabalho algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em louvor Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do raqueiro Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais três vezes, já tô cozinho Será que dá pra não se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto Esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se por prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se por prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se por prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se por prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do raqueiro Fala eu parceiro Silva, Gabriel, tamo junto meu querido É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e o vaqueiro Francisco Silva, Gabriel, tamo junto meu querido Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se por prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Eu não sou passarinho pra você me empreender Se por prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Essa música eu fiz pra você Nem pede seu tempo tentando me convencer Pede o paciente junto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, pegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Sempre diz que não tá bem, não tá legal Você faz, cê faz mal, cê faz mal Você faz, cê faz mal, cê faz mal Você é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do aqui Eu sou cinco da manhã, não dormiu, só nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá me entregando uma bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seu de stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seu de stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de buitino, meu pé na boca E já são cinco da manhã Já dormi, o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá me entregando uma bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex A pisadinha do vaqueiro A pisadinha do vaqueiro Forró Falasão pro meu parceiro Didier e Dedazinho Tamo junto, hein Tamo junto Esse é o vaqueiro Francê do Silva E a pisadinha do vaqueiro A pisadinha do vaqueiro Tô botando o terror Saudade da rica da malvada Da assentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Você vai, você vai, você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai E puxa a danidade da classe Esse é o vaqueiro Francê do Silva E pisadinha do vaqueiro Tô me sentindo carente Ou nunca mais comigo Bota saudade da gente No quarto, bota do teu Saudade da quicada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Se inscreva no canal O erro prometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na tua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado E consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente E nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas A culpa é de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre é como nunca Era só terminar Era só terminar que eu deixava sair Simbora Simbora E seu vaqueiro francisco, seu leiro pisadinho do vaqueiro Tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado E consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar que te trair Era só terminar que eu deixava sair Mas as pernas é sua E seu vaqueiro francisco, seu leiro pisadinho do vaqueiro E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que se esqueceu Eu só te quero bem Do nada já gostou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil Que a gente Que a gente vai terminar E olha Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil Eu não consigo acreditar Que a gente vai aguentar Que a gente vai terminar Você falou que ia me dar Que eu sei o novo Com o ocupo Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar No meu som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar Em cima da hora Molada Voltei pra casa Louco de tesão Mas puto com sua mandada Ah Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Pra sentar Na pica E puxa a caniteca Você falou que ia me dar Que eu sei o novo O novo O bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar No meu som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar Mas vai ser uma da hora Boladão Voltei pra casa Louco de tesão Mas puto com sua mandada Ah Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Eu não vou te comer 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 Isso é o vaqueiro O franceu do Silva Já fiz a vinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Terina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Terina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Terina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Terina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Terina comigo antes Se pra você eu sou Eu sou Insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você Tô sentindo você Tô sentindo você Confina À algum instante Só te acompanha Tô sentindo você Toda Todas 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 O que é isso?